A própria encarnação do amor, estrelas e anjos proclamam. O salvador do mundo, uma criança se nos deu, reinará pra sempre. Natal, Natal, veja o que Deus nos fez. Natal, Natal, a história de um incrível amor. A luz do mundo, um incrível amor. Natal, Natal. Natal, Natal, Natal. Natal, Natal. Natal, Natal. Natal, Natal. Natal, Natal. Reinará pra sempre. Natal, Natal. 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 Música Veja o que Deus nos fez Matou, matou A história de um incrível amor Amém 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 Amém